Vamos lá, Gaita, Gaita! Seu Luiz Capalmo também faz parte do Tropa Campeira. Vamos pra sala, seu Luiz! Eu vou dançar, andando o Chigalpão, coisa melhor que tem, alegra o coração meu. Eu vou dançar, andando o Chigalpão, coisa melhor que tem, alegra o coração meu. Eu ando só fica animal, quando sai a moralice, vai todo mundo pra sala, para que ninguém resiste. Eu ando só fica animal, quando sai a moralice, vai todo mundo pra sala, para que ninguém resiste. Eu vou dançar, andando a morena, fazer a dança, pelo que a gente nota, para dançar comigo a tarde inteira, pra tirar a poeira da sua rota. Esse é o Pai, o Pai, o Pai, o Pai de Magana, só pra fazer a China, fica meia paixão, e vai sair o coração, levantando, fora a estrela. E agora, pessoal, eu vou convidar pra vir aqui em cima do palco, pra representar o dia do gaúcho, que foi dia 20. Vou convidar o casal ali, a Nancira, e o patroa velho que tá dançando. Pode vir aqui pra cima do palco, amigo gaúcho. O Sr. Luiz Antônio K1 e a Dona Arnete. O Sr. Luiz Antônio e a Dona Arnete, cadê? O Sr. Luiz Antônio e a Dona Arnete, cadê? E o meu amigo, não dá pra trazer muita gente, mas lá de Ponta Grossa, e vem aqui com a prenda dele, o Paulo Montelho. Se eu falo, por favor. A Nancira, Luiz Antônio e a Dona Arnete, cadê? E eu vou dançar, mandando com esse dia, coisa melhor que tem, pra alegra o coração. Tchê! E eu vou dançar, mandando com esse dia, coisa melhor que tem, pra alegra o coração. Vem pra cá, Sr. Luiz. Vem pra cá, Sr. Luiz. Vem pra cá, Sr. Luiz. Vem pra cá, Sr. Luiz Antônio e a Dona Arnete. Vem pra cá, Sr. Luiz Antônio e a Dona Arnete. Ah, esse é o fã do Angolo, o musical Tom Batista Nossa, uma abraça aí a garuchada Estão o seu Paulo, o seu Luiz Como é que é o nome do Paulo aí, Nancinha? Rivaldo? Meu amigo Nivaldo, lembrando de Ituba Mais um pouquinho, tudo mais Seu Luiz, lá de Boca e o do Sul Mais um pouquinho E o Paulo, lá de Boca e o do Sul Tá grossa, moça Vou convidar uma bolita, uma cena, a dançar Dessa vida que a gente não quer Para dançar com o Paulo a tarde inteira Pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir Vou convidar uma bolita, uma cena, a dançar Dessa vida que a gente não quer Para dançar comigo a tarde inteira Pra te ouvir, pra te ouvir, pra te ouvir Descer a fã do bom Ai, até de madrugada Só pra fazer a chinoca Ficar bem apaixonada E dançar e mudançando Levantando o cor a estrada Lá de Boca e o do Sul Ha, 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 ha 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 tram Obrigado.